Atlético Goianiense e Cruzeiro E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles Bola rolando, está valendo, o desafio é enorme, futebol de alto nível e de alta voltagem E está encerrado o primeiro tempo, a camisa 24 Jamiro, falta sobre ele, a camisa 26, vai ser substituído pelo jogador, Jamiro, não conseguiu domínio Tentou o passe mais à frente, vai mostrando a sua qualidade técnica, camisa 23, deu uma rifada de bola A gente vê que ele joga com três a menos e dois laterais de caminho, não há mais tempo, a vida